Em torno de 16 graus agora. Olha o Anselmo Ramon na área, foi pro chão, tá marcado o pênalti. Pênalti para o Cruzeiro. Pênalti Anselmo Ramon. Você vai ver o lance de novo, o torcedor do Cruzeiro comemora. A pressão era grande do Cruzeiro. Olha aí, o Anselmo Ramon domina. Primeira participação no jogo do zagueiro Wallace, do Santos. Que entrou agora no segundo tempo. Olha lá, disputou a bola com o Anselmo Ramon, que foi para o chão. Pênalti, Lino. Ah, pênalti claríssimo. Falta de um menino que ainda tem que rodar muito. Porque nesse ponto da área você cerca, você acompanha, não pode dar o bote. Ele deu o bote, errou, pênalti claríssimo. E é o Montijo quem vai pra cobrança. Cruzeiro tem a chance de fazer 1x0. Toma distância o Montijo. Aranha que já trabalhou muito no jogo, tá no centro do gol. Montijo vai para a cobrança. Correu, bateu. Gol! Montijo! Do Cruzeiro! Aos 9 minutos do segundo tempo, bateu de leve o suficiente para deslocar o goleiro Aranha. Com muita precisão, Montijo abre o placar. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Santos. E o Montijo sai comemorando com o cavalinho, comemoração tradicional do Montijo, que ele foi buscar lá no videogame. Campanha cruzeira. Impecável do São Paulo. 4 jogos, 4 vitórias. Vai conseguindo o São Paulo. 2 de acréscimo. Vem o amarelo aí. Pro Pablo, né? Por essa chegada aí, ó. Por baixo. Dudu tentou fazer a falta no mesmo lance. E antes, e na sequência, né? O Pablo acabou cometendo a falta. Vem a cobrança, bola por cima. Bola perigosa, o desvio! GOOOOOOOL! Do Santos! Borges! Aos 44 minutos do segundo tempo. Na bola levantada para a área, viajando com curva. O Borges, atrás do Leandro Guerreiro, só raspou na bola. Fábio ficou parado. E ela foi balançar a rede.